O silêncio é ouro. Nossa mente é o que? Finita. Não tem como. Mas vamos naquilo que está revelado. Olha o que está revelado. Isso aqui a gente pode mostrar. O príncipe da potestade do mal, quem é? Satanás. Só pode ser mantido em sujeição pelo poder de Deus na terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo. É divino ou não é? É. É pessoa ou não é? É. Ah, mas foi adulterado. Joga tudo da irmã White fora. Presta pra nada. Se está tudo adulterado, joga a Bíblia fora também. Testemunhas especiais de 1897 e está no livro Evangelismo, porque eles querem atacar o livro do Evangelismo. Ao pecado só se poderia resistir e vencer por meio da poderosa operação da terceira pessoa da divindade, a qual viria não com energia modificada, mas na plenitude do divino poder. O que é plenitude do divino poder? Plenamente Deus. Vamos traduzir? Plenitude do divino poder? Isso ela escreveu numa carta aos meus irmãos da América, em fevereiro de 1896. E essa citação se repete na review de maio de 1904. Então, esses escritos são bem antigos. Começou em 1896, quando ela começa a declarar a divindade do Espírito Santo. Agora a gente vai ver no original, datilografado pela secretária da irmã White, com as anotações dela em preto. Aqui, vejam bem. Vê se vocês conseguem ler. O Espírito Santo, a terceira... Tem em inglês. É a terceira pessoa da divindade. Isso aqui foi datilografado. Lembra que a irmã White pegava os rascunhos dela, passava por secretárias altamente especializadas e escolhidas por Deus. Elas digitalizavam, não no computador ainda, mas na datilografia. E depois, voltava para ela corrigir. Ela fazia as correções dela em caneta preta, que tudo aqui em volta é o que ela mudava. E depois ela assinava embaixo, corrigido por Ellen White. Depois isso era para ser publicado. E depois ela assinava embaixo. Amém.